Era pra ser só uma ficada, só uma roupa tirada Era pra ser só uma noite e mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada, boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa